Sejam bem-vindos. Esta é mais um especial informação dedicada ao setor da educação, uma ronda que estamos a fazer pelos principais intervenientes na área da educação no Conselho de Tomar. Hoje, em destaque, a Escola Profissional de Tomar, numa entrevista com o professor Horácio Silva, que já está em estúdio connosco. Muito obrigado por ter acedido ao nosso convite, também para estarmos aqui a falar daquilo que vai ser o arranque do ano letivo na Escola Profissional de Tomar e começava por aí, precisamente, como é que as coisas estão nesta fase, uma vez que se ultimam os processos para esse arranque. Ok, a começar por agradecer o convite, dar voz à instituição é importante porque, às vezes, por muito que se faça, não conseguimos de facto, caixa de ressonância suficiente para fazermos chegar a nossa voz. Muito obrigado por apresentar os meus cumprimentos e, naturalmente, extensivos a todo o auditório da Rádio Hertz e desejar que, de facto, tenham todos eles também um fim de tarde e de dia a contento. Relativamente à questão que me coloca a Escola Profissional de Tomar, nós, efetivamente, já iniciamos as nossas atividades com alunos no dia 6, portanto, da semana passada. Temos já connosco alunos que estão a fazer planos de recuperação de aprendizagens de conteúdos que não foram, eu diria que, assimilados ainda durante o decurso normal do ano letivo transato e vamos começar amanhã, eu diria que, o novo ano letivo. Vamos começar amanhã o novo ano letivo com a recepção de novos alunos e encarregados de educação e depois, na quarta-feira, dia 14, vamos, então, começar em velocidade cruzeiro, espera-se, sendo que esta velocidade cruzeiro, vamos ainda na primeira velocidade, segunda, terceira, diz-me a experiência que, normalmente, estes primeiros dias são sempre dias de afinações e que, até ao final desta semana, princípio da próxima semana, estejamos, então, já assim, em velocidade cruzeiro. Por isso, amanhã vamos receber os novos alunos, na quarta-feira recebemos o resto da comunidade e, quarta-feira, começamos já a trabalhar, efetivamente. O que é que apontava como principais problemas neste momento, em concreto? Fala-se, por exemplo, de situações de colocação de professores, será o caso da escola profissional ou não? Também. Não obstante, nós estarmos um pouco, eu diria que, fora daquilo que é a problemática nacional de concursos e colocações, porque os professores são selecionados e admitidos no âmbito de concursos internos, o facto é que há alguns grupos disciplinares onde, eventualmente, não é tão fácil conseguir pessoal qualificado para as funções e, depois, também na componente técnica, porque nós, na escola, na componente técnica, tecnológica e prática, privilegiamos muito e, por isso, quem já tenha, para além da habilitação académica, para além da habilitação profissional, damos muita relevância também à experiência profissional, defendemos, dá muito tempo a esta parte, que, efetivamente, ter experiência profissional é uma condição, eu não diria incontornável, mas muito importante para, efetivamente, se poder fazer formação e formação com qualidade, porque ou se domina, de facto, aquilo que vamos trabalhar ou teremos mais dificuldade em fazer passar a informação e, como tal, os resultados não serão exatamente os mesmos. Mas, com alguns problemas, mas já são mais ou menos, dá dois ou três anos a esta parte, há ali um ou dois grupos disciplinares que são complicados e que nem sempre conseguimos arrancar logo em pleno, não obstante, este ano estamos agora a encerrar o processo de seleção de um processo de candidatura que terminou na sexta-feira, dia 9, e que, eventualmente, vamos começar a trabalhar já com o quadro, em princípio, completo, se não houver... Nenhuma surpresa... Imponderáveis, exatamente, se não houver imponderáveis. Em termos daquilo que vai ser o programa para este ano, o que é que se pode, eventualmente, destacar, tendo em conta que, de facto, esta é uma área escolar, digamos assim, um pouco diferente daquilo que é, aquilo que verificamos ao nível do ensino, por exemplo, dos agrupamentos? Bem, vamos lá ver. Nós, aqui na Escola Profissional, nós temos a formação organizada em três grandes grupos, três componentes. A componente sociocultural e a componente científica são duas componentes de formação geral e transversal e que é, mais ou menos, similar à do ensino secundário tradicional e aí não trabalhamos de forma muito diferente daquilo que fazem as demais escolas no país, sendo que nós, aqui na Escola Profissional Tomar, privilegiamos a participação ativa do aluno no seu processo de aprendizagem e, sempre que possível, tentamos implementar a metodologia do trabalho de projeto em que o aluno procura e o professor não ensina, facilita, porque hoje o professor já não é propriamente o detentor do saber e, muito menos, de todo o saber. Hoje, a informação está à distância de um clique, desde que haja condições tecnológicas e, depois, pode fazer e, depois, desde que haja, também há cuidado para se selecionar a informação. Aí entra, então, o professor. Mas, na componente sociocultural e na componente científica, não obstante esta perspectiva de aprendizagem participada, o trabalho não funciona de forma muito diferente daquilo que acontece nas escolas do ensino regular. Na componente tecnológica, aí sim. Aí sim, e aquilo que nós estamos a desenvolver, e já o começamos, mas este ano, se calhar vamos dar-lhe um impulso ainda maior, é, na medida do possível, transformar a componente técnica, tecnológica e prática na aplicação da metodologia de projeto em que os alunos vão desenvolver atividades e os conteúdos a serem ministrados nas diversas disciplinas vão caindo na realização dos projetos em função das necessidades do desenvolvimento do próprio projeto. Acabar com a tradicional aula da transmissão da informação e fazer com que o aluno seja ele, de facto, o motor da sua aprendizagem. Vai fazer. Para fazer, o que é que eu preciso? Então, olha, vais fazer isto porque precisas desta informação. Esta informação que foi trabalhada aqui há dois ou três dias aplica-se, ou seja, o aprender fazendo, que é uma das pedras de toque do projeto educativo da escola profissional tomar, está cada vez mais a ser implementado na escola, e essa aí é, de facto, a grande diferença entre aquilo que nós fazemos na escola profissional, particularmente a componente técnica, tecnológica e prática daquilo que acontece nas escolas do ensino convencional secundário. Este ano, à semelhança de todos os outros, mas este ano nós temos um grande tema a ser trabalhado no âmbito da cidadania e desenvolvimento, por forma que os domínios de natureza obrigatórias da componente da cidadania e desenvolvimento possam ser trabalhados, e o tema aglutinador, que é o chapéu em torno do qual se desenvolvem todos os outros trabalhos, o tema aglutinador é o eu somos todos. E o eu somos todos, porquê? Porque a escola, para além de formar profissionais, tem também que formar a pessoa e o cidadão. E enquanto nós não conseguirmos respeitar as nossas fronteiras, por forma a que não invadamos as fronteiras do vizinho, naturalmente que iremos viver num mundo em perfeito conflito. Veja-se a realidade dos vizinhos lá mais acima no leste da Europa, em que não foi respeitada a fronteira entre um e outro e aquilo que está a acontecer. Com cada um de nós acontece exatamente a mesma coisa. Se cada um de nós conhecer os nossos limites e não atropelarmos o vizinho, vamos viver todos em harmonia e efetivamente era aquilo que a humanidade precisava para dar um grande passo no sentido de tornar a nossa passagem por esta vida, eu diria que mais feliz, mais conseguida. Cidadania e desenvolvimento. Eu somos todos e o objetivo é efetivamente levar os alunos a pensar que o meu espaço não pode ser ultrapassado porque o vizinho também tem direito ao seu espaço. E se o vizinho pensar da mesma forma, porque eu somos todos, todos nós, cada um é o seu eu, naturalmente que vamos resolver esse problema. Este é o grande tema aglutinador em torno da cidadania e desenvolvimento e temos algumas linhas mestras para desenvolver ao longo do ano e em torno dos quais nós, professores e escola, vamos propor, mas também vamos começar na quarta-feira a trabalhar com os alunos no sentido de construirmos um plano anual de atividades participado. O plano de atividades é para os alunos. Se nós vamos impor o que quer que seja, naturalmente que o plano é nosso, não é deles e eles não se sentem na obrigação ou até na necessidade de efetivamente participar. Por isso, vamos a partir de quarta-feira. E espera-se que até ao dia 26 de setembro, trabalhar com os alunos no sentido de construirmos um plano anual de atividades participado, por forma a que eles se revejam naquilo que vai acontecer cada dia da escola. E o cada dia da escola, neste momento, eu diria que temos aqui um outro tema que vamos trabalhar em torno dele, é que a escola, no passado dia 27 de julho, iniciou a sua trigésima volta ao sol. Ou seja, estamos a caminho de concluir o trigésimo aniversário de funcionamento da escola profissional e parece-nos que é uma idade marcante na vida de qualquer instituição e, como tal, vamos construir um plano de atividades em que essa trigésima volta ao sol esteja representada naquilo que vão ser as atividades letivas e extraletivas ao longo do ano letivo. Claro, estando nós em tomar, 2023 é ano de festa dos tabuleiros, naturalmente que não vai também ficar de fora. Então, temos dois grandes assuntos para trabalhar com os alunos para desenvolvermos em grande medida o plano anual de atividades, para uma daquelas atividades que são, eu diria que quase que obrigatórias num plano de atividades de uma escola, que é efetivamente a festa dos tabuleiros. Logo, três vértices para desenvolver e encher o triângulo. Cidadania e desenvolvimento, eu somos todos no respeito de cada um e de todos. Trigésima volta ao sol da escola profissional tomar e a festa dos tabuleiros. Esperemos que daqui sejamos capazes de construir um plano de atividades interessante, aliciante e execuível, porque muitas vezes temos coisas no papel muito bonitas, mas depois, quando chega a altura de as executar, nem sempre, exatamente, nem sempre funciona. Já que falamos de plano de atividades e, naturalmente, deste envolvimento para os alunos, falemos dos alunos, agora, este ano a escola funciona com que número? Vamos lá ver, a escola, o ano passado e este ano, teve um decréscimo significativo no número de alunos. O ano passado, há dois anos e este ano. O curso que, eu diria, que tinha mais procura na escola profissional tomar desde há 29 anos anos atrás, que eram os cursos na área da hotelaria e da restauração, têm sofrido nos últimos três anos uma queda brusca e abismal. E, por exemplo, este ano, não conseguimos, à semelhança do que já aconteceu há dois anos, não conseguimos abrir o curso nem de cozinha-pastelaria nem de restaurante-bar. Já foi moda, mas, para além de moda, já foi uma necessidade de mercado. Necessidade de mercado essa que hoje é muito maior do que era no passado recente, o que é facto é que só ter a oferta de formação não resolve. É preciso que haja procura dessa mesma oferta de formação. E isto colide com um problema que é da escola profissional tomar neste momento, sim, já foi de outras também, mas, em meu, nosso entender, na escola profissional tomar, isto colide com um problema que é um problema, eu diria que, de todos. É um problema nacional porque o nosso sistema, eu não vou dizer educativo somente, mas o nosso sistema de formação peca por uma deficiente formação ou até pela inexistência de serviços de orientação profissional e psicologia robustos, sérios e responsáveis. Peca desde logo porque, no essencial, não existem. Segundo, onde existem, até pela forma como eles estão criados, não podem fazer o seu trabalho, eu diria que de forma, pelo menos, sustentada e consistente. Porquê? Porque, onde é que existe orientação e psicologia? Nas escolas. As escolas têm um rácio, a nível nacional, um rácio de mais de mil alunos por cada psicólogo. Os psicólogos, para além da orientação profissional, fazem também acompanhamento psicológico de mil e não sei quantos alunos, porque o rácio, há três ou quatro anos, era de mil e trezentos alunos por psicólogo. Sei que melhorou ligeiramente, mas ainda está acima dos mil. E não é expectável que se espere que um psicólogo que acompanha, ou pode ter de, não acompanha, porque não consegue acompanhar mil jovens ao longo do ano, mas pode ter de acompanhar mais de mil jovens ao longo do ano, que consiga, de facto, fazer um trabalho de apoio psicológico e também de orientação profissional. Eu, nos fóruns em que participo, e não sou, não sou voz única, felizmente, e já há algum tempo a esta parte, eu advogo e defendo a ideia de que, desde logo, é preciso separar apoio psicológico para os jovens de orientação profissional, não obstante poderem ser complementares. Não vou dizer que não, sim, mas, desde logo, separar isso. Segundo, a orientação profissional não pode ser feita numa perspectiva micro, tem que ser feita numa perspectiva macro, particularmente quando se chega ao nono ano em que se tem que fazer opções, e depois, no final do décimo segundo, onde se tem que fazer ainda outras opções, se calhar ainda mais complexas do que aquelas que têm que ser feitas no nono ano. E aquilo que acontece, efetivamente, neste momento, na realidade nacional, é que a orientação profissional deficiente, quando existe e muitas vezes não existindo, tem uma perspectiva micro, e a perspectiva micro é quase que não sai das fronteiras da própria escola em que está a ser feita a orientação profissional. E o que é facto é que a escola, por uma grande oferta que tenha, não consegue abarcar o leque completo daquilo que existe neste momento no espectro da educação para que os alunos possam fazer as suas opções. E depois, o que é que acontece? Acontece que os alunos são orientados nem sempre para aquilo que é, eventualmente, a sua vocação, se é que é fácil de definir, e eu reconheço que aos 14, 15, 16 anos, às vezes nem aos 20, nem aos 30, e muitas vezes estamos a morrer e ainda não descobrimos a nossa vocação, eu sei que não é fácil, mas não fazer nada é pior. E depois, o que é que acontece? Quando não se está motivado, as coisas também não podem funcionar. Eu costumo dar exemplos vivos, mas ali na escola eu já tive situações de alunos a viver do outro lado da rua, e no mesmo curso, alunos que tinham que se levantar às 5 e meia da manhã para se preparar, tomar bocão no almoço, apanhar o autocarro e estar na escola para às 8 e meia começarem a trabalhar e chegarem a casa às 8 e meia da noite. O aluno que vive do outro lado da rua, este caso que eu estou a referir, até desistiu a meio, não acabou. O outro, vou ali tudo certinho, o aluno que vivia do outro lado da rua, o orientador educativo chegou ao ponto de lhe ir bater à porta e tocar à campainha para ele se levantar para vir para as aulas. Isto porquê? Porque, de facto, aquilo não lhe dizia nada. E ou há motivação e as pessoas correm por gosto, e quando se corre por gosto facilmente se consegue chegar à meta, quando se anda porque se anda. A Maria vai com as outras e depois se der, deu, se não der, logo se vê. E eu acho que isto é um desígnio nacional, por uma razão muito simples, porque isto tem custos. Isto tem custos, e tem custos porque cada aluno tem um custo ao erário público. Uns custam mais, outros custam menos, mas, em média, um aluno do ensino secundário custa ao erário público entre 4 a 5 mil euros por ano. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E se nós temos um aluno que faz uma retenção, duas retenções, três retenções, não são só os custos sociais que isso tem, que daí advém, porque não entra no mercado de trabalho, entra no mercado de trabalho mais tarde, tem custos para a família, mas também tem custos para o erário público, tem custos para o contribuinte. E, às vezes, pelo simples facto de a montante não ter havido um serviço de orientação capaz de dar ferramentas às pessoas, para as pessoas poderem escolher. E eu aqui já não vou ao limite de estender isto até aos encarregados de educação, porque eu reconheço que os relógios hoje têm uma dinâmica que nós não conseguimos acompanhar o andamento do relógio, não é? Eu quero dizer que não é fácil que os encarregados de educação se envolvam nisso, embora haja muitos que fazem questão e arranjam tempo para isso. Mas só que os alunos tenham ferramentas para fazer opções, a probabilidade de eles errarem é menor do que não tendo ferramentas e alinhando as suas opções pelo Maria vai com as outras. Eu vou para aqui porque não sabe muito bem porque é que vai. Isto para me levar aqui, para me levar à questão da quebra da procura nos cursos do setor da hotelaria e da restauração. Nós temos na escola oferta de dois cursos na área da hotelaria e da restauração. concretamente o curso de cozinheiro-pasteleiro, cozinha-pastelaria e o de restaurante-bar. E eu sei qual é o grande problema, dentre outros. O grande problema começa logo no nome da formação. Porque um jovem de 14, 15 anos chega à casa e diz ao pai ou à mãe que quer ir tirar um curso de cozinha-pastelaria. Bem, eu não tenho esse problema porque não tenho cabelo, mas se tivesse cabelo provavelmente ficaria com o cabelo em pé, não é? Mas às vezes a denominação do curso até faz toda a diferença. Porque nós já tivemos na escola, eu diria que o mesmo curso com plano curricular diferente, em que estava tudo integrado num só, em que o curso era de organização e controlo de hotelaria e restauração. Bem, e no perfil estava, dentre outros, gestor... Bem, tinha uma conotação social logo completamente diferente. Hoje, eu sei que esse é um dos problemas, mas se a orientação profissional funcionasse de forma mais ou menos capaz, estariam em condições de poder dizer que neste momento o mercado nacional precisa de mais de 40 mil técnicos qualificados no setor da hotelaria e da restauração. Eu sei que há outros problemas e o grande problema da hotelaria e da restauração foi que, em tempos, nós tínhamos poucos empresários e muitos patrões na hotelaria e na restauração. Felizmente, isso também se está a inverter. Começamos a ter empresários no setor e que olham para os recursos humanos como um ativo e não efetivamente como um passivo e os recursos humanos começam a ser também eles valorizados. Mas a verdade, a realidade é que é um setor da nossa atividade económica onde não há mãos a medir para responder às necessidades do mercado. Nós, na escola, até já nos sentimos, eu diria que, mal, porque temos solicitações quase todos os dias de pessoal e pessoal e pessoal e nós não temos, e não temos porquê? Porque, de facto, não há procura. Isto para referir aquilo que me perguntava há bocado em termos de procura. Nos outros cursos, eu diria que a procura continua mais ou menos normalizada. O outro curso é um curso de gestão de equipamentos informáticos, o outro é um curso de artes gráficas. Entretanto, este ano, uma nova oferta de formação em cima da mesa, que foi a de desenhadores de construção civil, também não conseguimos abrir o curso porque só tivemos, salvo erro, quatro inscrições e é outro setor que nós, se formos ao mercado, de facto, não há resposta a essas necessidades do mercado de trabalho. Alguém tem que dizer isso. Eu agradeço o facto de agora aqui ter a minha voz amplificada e poder dizer isto para todo o auditório da Rádio Hertz, mas, se calhar, este não é o público-alvo mais importante. Portanto, o público-alvo mais importante são, de facto, os jovens que, a determinada altura da sua vida, têm que fazer opções e só escolhem quem tem hipóteses ou quem tem alternativas. Porque, quando não se tem alternativa, só é aquele caminho, o caminho está escolhido naturalmente. E o deficiente funcionamento da orientação profissional neste país custa milhares de euros ao erário público todos os anos e que quem faz contas, e não precisava de máquina de calcular, eu estou convencido que aquelas máquinas de calcular de lápis atrás da orelha, em cima de um papel de embrulho, era capaz de resolver o problema. entre o deve e o haver de criar um serviço de psicologia e orientação e o retorno que haveria, pelo facto das pessoas estarem no caminho certo, eu acho que ganharia, o erário público ganharia muito dinheiro com isso e com o erário público ganharíamos todos nós, desde logo porque víamos o dinheiro dos nossos impostos a ser melhor aplicado, não, mas pelo menos com mais rendimento, bem aplicado. Eu acho que a formação, eu digo formação, onde posso acrescentar também a educação, é o melhor investimento que se pode fazer, mas pelo menos começaríamos a ver retorno desse investimento que se faz na educação e na formação e que efetivamente, nem sempre se consegue vislumbrar o retorno desse investimento que se faz nesses dois setores na nossa sociedade. Já que falamos de alunos, falamos também um pouco de instalações, a escola continua há 30 anos, no espaço em que está hoje, continua a ser nesta fase com menos alunos, como referiu, é suficiente? Vamos a ver. Instalações. Eu, a propósito das instalações, depois vou voltar um bocado atrás, mas instalações. É a minha convicção, e eu sou um pouco como a São Tomé, não obstante, sendo o homem da ciência, também tenho que acreditar, mas eu sou um pouco ver para querer, mas eu estou plenamente convencido que a mudança da escola para junto do restante parque escolar da cidade resolve só por si o problema da procura. E só por si porquê? Porque os jovens passam a conhecer uma realidade que não olham para ela só uma vez por ano quando aparece lá um folheto a dizer. Não, passam a olhar para aquela realidade no dia a dia. A mudança da escola profissional tomar para as instalações que espero venham a ser um dia da escola profissional tomar, só por si, só a localização resolve o problema da procura. Estamos a falar do colégio no Novas. Estamos a falar do colégio no Novas Pereira. Porque fica com uma escola paredes meias, fica com as outras duas escolas na rota, os autocarros dos transportes escolares passam por ali todos os dias para cima e para baixo, de manhã ao meio-dia e à tarde. E isto parecendo que não, água mola em pedra dura, tanto dá até que fura. E passa uma vez, é o curso X e o curso Y e o curso Z, a informação que já fica para quando chegar à altura de fazer opções, já conta também com aquelas opções. Neste momento, isso não é fácil. E não é fácil, desde logo, porque estamos, de facto, longe, não obstante serem só 800 ou 900 metros, mas estamos longe daquilo que é o parque escolar, por um lado. Por outro lado, verifica-se aqui um outro problema, que é, não obstante, a oferta de formação hoje já ser mais ou menos articulada entre todos os operadores de formação, a verdade é que a informação não passa. Diria mais, a informação até é obstruída deliberadamente para não passar. Mas a realidade é esta. E então, reforço, só a instalação da escola profissional de tomar, nas instalações de um antigo colégio no Novas Pereira, resolve o problema da procura interna. E eu digo procura interna, estou a falar de alunos do Conselho. Porque nós, cerca de cinquenta e poucos, não chega aos 60% dos alunos da escola, são do Conselho. Os outros 45, 46% dos alunos da escola são de fora do Conselho. Este ano ainda não tem esse levantamento feito, mas, por exemplo, o ano passado, nós tínhamos alunos oriundos de 15 conselhos, mais de tomar, 16 conselhos. O que quer dizer que a passagem das instalações para ali, pelo menos em termos internos, resolve esse problema. E não tenho dúvida nenhuma e espero um dia ter a possibilidade de comprovar esta minha tese. E, se for o inverso, darei a mão à palmatória, embora eu esteja plenamente convencido que isso não vai acontecer. Mas, voltemos às instalações. iniciamos a trigésima volta ao Sol da Escola Profissional Tomar, é verdade, se me questionar, era suposto ainda estar na Casa dos Tetos, nem de longe, nem de perto, não é? porque esta é uma, já vou chamar-lhe luta, porque já são tantos anos que tem quase os tais 29 anos. Não são 29, porque nós andamos ali dois anos a arrumar as coisas e a cabeça, mas é uma coisa que tem um quarto século já à procura de alternativas. Já estiveram muitas em cima da mesa e agora encontramos a solução em meu entender perfeita se não levarmos muito mais tempo a adotá-la. Porque se levarmos muito mais tempo a adotá-la eventualmente pode vir a ser já tarde, não sei, vamos lá ver. Encontramos a solução perfeita, então, e porquê que não está executada? Razões várias, umas de fácil entendimento, outras nem tanto, mas essas já estão no passado longínquo, vamos ao presente, que é aquilo que importa e para chegar ao presente vou recuar um bocado ao passado recente. Levamos tempo, muito tempo, até que nos fosse, eu diria que atribuída aquilo que resta das instalações do ex-cológio no Nova Espeira para instalarmos a escola profissional. Aquilo que ali está é um edifício icónico na cidade, que não sendo património ainda, mas um dia acabará por ser património, pelo menos, de interesse municipal, porque é um ícone na cidade e que é hoje ainda, e durante mais alguns anitos não serão muitos, mas é hoje ainda um ícone na cidade nos quatro cantos do mundo, porque passaram por aquele colégio alunos de várias origens, particularmente alunos de Portugal e das ex-colónias que hoje estão espalhados pelo mundo e que continuam a terem tomar como referência ao colégio no Novas Pereira. É claro que a inexorável marcha do tempo faz com que essas pessoas também estejam a desaparecer e daqui a meia dúzia de anos ou uma dúzia de anos vão deixar de ter o colégio no Novas Pereira como ícone de tomar. Mas não é por isso que vai deixar de ser um património. Património esse que se está a degradar todos os dias sem utilização e que quanto mais tempo passa mais caro vai ser a sua recuperação. Bem, mas conseguimos há meia dúzia de anos e já foi há meia dúzia de anos que nos fosse atribuída a possibilidade de passar para o colégio no Novas Pereira. Ok, chegados aí o passo de gigante estava dado. Depois era preciso o quê? Recuperar aquilo que lá estava para tornar aquilo funcional. E rapidamente arregaçamos mangas e tendo em conta os nossos parcos recursos fomos dando os passos em função do tamanho da perna e avançamos para o projeto de requalificação do espaço. O projeto de requalificação do espaço foi pensado por fases porque numa primeira fase era suposto ser a própria escola a tentar arranjar fundos de financiamento. Leia-se aqui uma candidatura que esteve prevista a acontecer no âmbito do POCH que agora está a terminar e como tal havia sempre uma componente de financiamento próprio e a escola não tem recursos para o que é que fez pegou naquilo e fazia a recuperação no projeto e o projeto foi feito em função disso. determinada altura concluiu-se que afinal não ia haver a tal candidatura e não havendo candidatura claro que a escola não tem condições financeiras nem sequer crédito no mercado para pegar numa obra daquela dimensão e então a autarquia neste caso o município dito de outra forma a Câmara Municipal porque a Câmara em si em boa hora decidiu que o edifício até propriedade da Câmara sim e vai ter que o requalificar um dia destes decidiu eventualmente e a senhora Presidente da Câmara já o assumiu isso não estou a fazer nenhuma inconfidência porque senão não o faria já assumiu isso em público variadíssimas vezes e julgo que até mesmo aqui neste estúdio assumiu então a responsabilidade de fazer a requalificação do espaço bem nós que já tínhamos o estudo prévio e o projeto base feitos estávamos a começar as especialidades tivemos que voltar tudo à estaca zero voltar à estaca zero porque porque das quatro fases que nós tínhamos previsto para a requalificação nós tínhamos o projeto para a primeira fase porque as outras iam depois acontecer de seguida então a Câmara e não fazia sentido a Câmara estar a requalificar aquilo agora um bocado e depois outro e depois outro assumiu que iria requalificar o espaço todo fomos ao projetista ok agora vamos juntar tudo ok junta tudo fizeram o estudo prévio e o projeto base entretanto o projeto base não chegou ao fim porque entretanto a pandemia o covid o covid fechou tudo e mais alguma coisa e as coisas ali também ficaram em banho-maria ficaram em banho-maria entretanto a vida foi retomando o seu ritmo normal quando a vida começa a retomar o seu ritmo normal somos confrontados com a extinção da empresa que estava a fazer o projeto a refazer o projeto da escola e porque é que a empresa a fecha por falta de recursos humanos não tem recursos humanos e nós oferecemos formação e não temos candidatos isto para dizer que este desequilíbrio entre aquilo que é a orientação profissional em função das necessidades do mercado e aquilo que acontece efetivamente é de facto tão dispar que estamos muitas vezes a fazer formação e a formação é sempre fundamental e já o meu pai dizia ao saber não ocupa lugar é verdade mas se tivéssemos uma formação mais orientada para as necessidades do mercado de trabalho em vez de estarmos muitas vezes a formar para o desemprego ganharíamos todos nós isto para dizer que nós temos oferta de formação e não há candidatos e curiosamente estamos a ser penalizados porque entretanto a empresa que tinha o projeto em mãos acabou por fechar por falta de recursos humanos neste momento estamos no mercado em negociações com outra empresa para pegar em tudo aquilo que já está feito rever e dar continuidade ao processo a ver se efetivamente conseguimos levar a bom porto a ideia porque eu sou daqueles que acho que não só tomar fica a ganhar porque se tomar tiver uma escola profissional com recursos fica também ela a ganhar no contexto do médio tejo poderíamos ser eventualmente o conselho já não vou dizer com melhor mas pelo menos com maior oferta de formação infelizmente não somos mas temos todas as condições para ser é preciso fazer que isso aconteça mais do que tomar cada um de nós fica a ganhar e o todo porque eu somos todos para já então não há uma data a apontar eventualmente para este processo ter um efetivo arranque digamos não não porque não sabemos exatamente quanto tempo irá ainda levar a conclusão do projeto e uma vez o projeto concluído depois aquela tramitação que nós sabemos concursos públicos adjudicações etc etc não é coisa para se fazer em 15 dias nem sei se em 15 meses mas pronto eu vou dizer 15 dias Muito bem vamos nos aproximando do final falemos agora também já que já aqui temos digamos indo dando nota disso mesmo as limitações financeiras da escola profissional são efetivamente têm sido sempre um dos aspectos que têm afetado a escola como afetam as escolas profissionais de uma forma genérica a escola funciona com orçamentos este ano em termos de financiamentos como é que estamos à semelhança do que aconteceu o ano passado e se calhar já há dois anos também há 13 e há 4 e há 20 eu vou lhe dar a mesma resposta não sei e não sei porquê porque nós já começamos o ano ativo no dia 1 de setembro com alunos no dia 6 vamos receber depois da manhã os demais mas ainda não temos sequer candidatura para orçamento agora o que eu lhe posso dizer desde logo é que este ano vamos iniciar um percurso muito complicado e muito complicado porquê? porque o financiamento da escola é feito em função do número de turmas e caiu uma turma isto implica redução diretamente proporcional ao orçamento e se é certo que há um ou outro custo que vão de facto diminuir mas esses custos que vão diminuir não são significativos porque temos um corpo docente que eventualmente vai ficar com menos horas e vamos lá ver como é que as coisas vão acontecer mas esses custos fixos vão manter-se os custos variáveis é vou gastar menos água no bebedouro e na torneira da casa de banho talvez mas vou gastar menos eletricidade é mentira porque onde está um estão 20 ou seja vamos estamos a iniciar infelizmente para nós a trigésima volta ao sol mas com o horizonte aliás como está hoje com nuvens negras e eu espero é que não venha a ser de chuva efetivamente e se for que seja um chuviscozinho e que não seja uma trovoada mas não vai ser fácil a vida na escola profissional de tomar este ano letivo o professor tem defendido inclusive a alteração digamos aos mecanismos de financiamento da instituição ou das instituições escolas profissionais de todo por uma razão muito simples desde logo porque as instituições os órgãos diretivos das escolas profissionais neste caso perdem muito tempo a fazer o equilíbrio entre o deve ou o haver para que as coisas funcionem e a escola não pode de facto ser um sítio onde se gaste sem controle de maneira nenhuma mas deveria de haver ali uma estabilidade financeira e dizer assim o pacote é este governem-se mas é preciso que esse pacote seja efetivamente realista eu vou dar só um exemplo estamos em 2022 não tarda muito temos aí o 23 nós tivemos a troika em Portugal de 10 a 14 pá e em 2011 ou 2012 salvo erro quando foi o corta 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 cortou-se em quase tudo inclusivamente no orçamento das escolas profissionais e como é que se corta no orçamento das escolas profissionais são financiadas por turma a turma tem aquele valor e se chega ok se não chega trate de arranjar maneira de chegar ou de arranjar por forma a que possa de facto complementar o que não chega nessa altura o custo de funcionamento o financiamento de funcionamento de turma foi reduzido à semelhança do que aconteceu em quase tudo no país em 10% em 2015 para aí 14 15 já não sei talvez 15 houve mudança de governo chegou um governo que a preocupação era repor 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 e eu acho que já repuseram quase tudo mas ainda não chegaram às escolas profissionais e nós estamos a trabalhar hoje com valores inferiores a que tínhamos em 2008 2009 já lá vão 14 anos 15 anos não é fácil logo e depois mais mas isso depois são outras questões aquilo que nós escolas profissionais defendemos desde sempre e que houve um ganho quando se definiu o valor turma só que este valor turma se atualiza tudo também tem que ir sendo atualizado porque dizem a inflação foi negativa e quando não foi negativa foi de 1 foi 2 foi mas foi de 1 2 2% mais 2 mais 2 mais 2 isto só numa progressão linear em 12 ou 13 ou 14 anos já lá vão 25 ou 30% do orçamento este ano já vamos nos 8 ou 9 bem se não houver de facto uma revista visão ao custo turma nas escolas profissionais nós vamos chegar ao final de 2022 23 ano letivo com um orçamento correspondente a cerca de 40 ou 50% do que aquilo que era há 14 anos atrás e nós continuamos a viver com o mesmo orçamento e com o resto tudo a subir de facto não é fácil apesar de tudo o ano letivo está aí espera que ele decorra dentro destes condicionamentos todos que já referiu com alguma normalidade sim é a minha expectativa aliás eu e toda a equipa que me rodeia e aqui é importante realçar isso a escola profissional de tomar é uma equipa estamos de mangas arregaçadas não obstante ainda ser verão e não ser preciso arregaçar muito a manga de mangas arregaçadas para que as coisas aconteçam e neste momento estão as coisas preparadas para que amanhã se faça o acolhimento dos novos alunos e que na quarta-feira possamos começar a trabalhar em quase em velocidade cruzeiro no pressuposto que estes primeiros dias é de facto para arrumar todas as ferramentas para que na semana seguinte professores alunos e funcionários estejam capazes de dizer vamos porque a meta é julho de 2023 Muito obrigado até uma próxima oportunidade